Gol! Gabriel! É fã de gol! O Flamengo vai para o segundo com o Gabriel! Flamengo 2! Ele deu 1-0! Sobrou um pote neio! Pai, você está gostando do WhatsApp? Você vai acabar bem antes! Gol! Gabriel! Sem chances para a Camarine! É gol do Flamengo! Grande viada no Flamengo agora! É um segundo!